Vem, 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 vem Que os bravos aqui é nóis Os picada que é nóis Os cara do momento é nóis Vem, vem, vem pra cá Vem com, vem com tudo, vem veloz Vem que os bravos aqui é nóis Os picada que é nóis Os cara do momento é nóis Vem com, vem com tudo, vem veloz É, 24 horas, 48 na pista Gastando malote, é os moleque terrorista Vem com nós, que a vibe é absurda Se a noite é uma criança, a madrugada é uma puta Quem me molhava com os presos, e pra mim o caso riu Hoje me chama de gostoso, seu caso de moto a mil Quando o nosso bonde passa, ostentação é normal É o JP que toma a voz, com o G3 do general Traz a marula, traz a estaça, pra brindar o meu sucesso A palavra é uma só, eu sou um cara correto Digo quem nós são, nós seu, qualquer dia tamo aí Eu nós sempre incomodado, foi Deus que me fez assim Sente o cheiro da marola, meu perfume é na moral Só uso roupa da Nike, Lacoste e Rio Local Vem com os treba que é nós, os picada que é nós Os cara do momento é nós Vem, vem, vem passar Vem com, vem com tudo, vem veloz Vem com os brava que é nós, os picada que é nós Os cara do momento é nós Vem com, vem com tudo, vem veloz Vem com os brava que é nós, os picada que é nós Os cara do momento é nós Vem com, vem com tudo, vem veloz Vem com os brava que é nós, os picada que é nós Os cara do momento é nós Vem com, vem com tudo, vem veloz Vem, vinte e quatro horas, quarenta e oito na pista Gastando os malotes, é os moleque terrorista Vem com nós, que a vibe é absurda Se a noite é uma criança, a madrugada é uma puta Quem me molhava com os presos, e pra mim no caso riu Hoje me chama de gostoso, seu passo de moto a mil Quando o nosso bonde passa, ostentação é normal É o JP que dá uma voz, com o G3, o general Traz a marula, traz a estácia, pra brindar o meu sucesso A palavra é uma só, eu sou um cara correto Digo quem nós são, nós são, qualquer dia tamo aí Eu nasci pra incomodar, foi Deus que me fez assim Sente o cheiro da marola, meu perfume é na moral Só uso roupa da Nike, Lacoste e Rio Local Vem que os brava que é nós, explicada que é nós Os cara do momento é nós Vem com, vem com tudo, vem veloz Vem que os brava que é nós, explicada que é nós Os cara do momento é nós Vem com, vem com tudo, vem veloz As assassins e zica, funk.net Que as piranha se derrete Anderson Sávio e MK Tá fechadão aí, moleque